Ele acabou de criar e já cancelou Vamos ver a segunda agora Animator vs animação Na última a gente acabou de ver Ele criou o preto e depois cancelou ele já Ele criou e deletou Vamos ver agora, eu acho que ele vai criar de novo Só que dessa vez de outra forma, certo Ó, já criou ele mais bonitinho Assassino, eita Besta Por isso que ele se chama TCO, galera O primeiro escolhido Que louco O preto foi o primeiro criado, então Só pra gente resumir Meu Deus, velho É só briga uma até ser a outra Isso aí explica a origem dos poderes do preto Ele já foi criado com poderes Que? Nossa, ele apagou o preenche de delitos e música Mêêêêê Ó, o amarelo, galera O amarelo que eu vi dali Que louco, velho Vai deixar ele mais forte Quer ver? Como nocautei a figura de palito Ele tá conversando com o amarelinho, galera Parece que eu preso Que ele ia acabar com o computador dele Eu chamei de o primeiro escolhido Meu Deus O melhor de tudo É que tá rolando mó treta E o Alan Becker conversando com o amarelo ali Enquanto isso Isso, o computador Acaba com ele Se o Alan arrumar um jeito de conseguir Arrumar isso Move logo o cara antes que ele pegue Prendeu Mas será que funcionou? Eu acho que ele não vai ficar preso Eu acho que ele não vai ficar preso Mas só pra resumir pra vocês que não entenderam nada Ah, ele tava preso sim Aquela ali é a primeira animação da Alan Becker Basicamente o preto, ele foi o primeiro criado com o nome O Escolhido TCO 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 Ah, o único ruim é que elas acabam muito rápido Vamos lá Parte 3 Animação versus animador Até agora eu não entendi muito bem não Parece que o preto O nome dele é O Escolhido O primeiro escolhido Porque ele foi o primeiro a ser criado A cor preta E o Alan Becker Teve que colocar ele preso Porque ele tava querendo destruir o computador do Alan O número preto no caso Mas por que será que ele cria o Stickman E na hora ele já começa a brigar com o Alan Não faz sentido Direito de bonecos, hein Fim da escravidão de bonecos Ha Tem lei contra bonecos ali, cara Liberdade até o free Ha Criaram até Mano, o Alan é muito genial Ele criou até uma lei Pra fim da escravidão dos bonecos, cara Meu Deus, o Alan é muito fofo Agora vai dar briga Deixou ele escapar Agora já era, Alan Nossa, destruindo tudo que o Alan escreveu Sacanagem Nossa, ele deu duas opções pra ele, aquele carinha Parece que o preso, galera Ele tem alguns poderes do Do Dragon Ball Dona Day virou o Pac-Man Esse Esse É um clipe? Esqueci o nome desse negócio Ele falou pro Alan Becker Parece que você está tentando matar um boneco Ó Ele caiu uma espada, velho Vem, as lutas só melhoram Boa Finalmente o preto está cercado Últimas palavras Meu Deus Ele é muito esperto Ele queimou tudo Eita No Ele ia desviar ainda, mas quase Virou uma batalha de distância aqui agora Uma batalha insana no negócio Ah lá, agora ele criou o vermelho, galera Inimigo do escolhido TCO O rei do escuro TDL Por isso que ele chama TDL Ele criou ele É destruir o escolhido Nu Agora eu entendi, galera Por que que o preto e o vermelho Tem poderes fortes pra caramba Agora vai ser a briga Do TCO Com o TDL É Vamos ver qual deles é mais forte Parece que os dois tem poder, galera Os dois são poderosos Já era Nu Paciência Saudade de jogar esse jogo Quem rejogou? Comenta aí Quem vocês acham que vai vencer essa batalha O TCO ou o TDL? O primeiro escolhido Ou O senhor das trevas Já fez assim Já era O preto está preso É Agora Acho que você está lascado Agora você está um pouco lascado Ou talvez não Ou talvez ele ganhe de todos É Agora Acho que já era pra ele, rapaziada Que isso Ele ainda conseguiu ganhar Oh, isso aqui é legal pra caramba Esse joguinho Bomba O cara jogou no futebol Com ele Basquete Agora Oh Três pontos Do nada Virou uma batalha super louca Rapaziada Deu olé em todos Mas a missão do vermelho Que é matar ele Cadê o vermelho? Nossa, o vermelho ainda está ali O vermelho está ali Naquele joguinho Vai Ele irritou o cachorro E agora deixou ele Cachorro não Raposa Acertou o vermelho Nossa, cara Eu acho que eles vão virar amigos Nossa Agora lascou tudo, Alan Desliga logo o computador, véi Mano Mano, juntou Os dois mais fortes, cara Meu amigo Deu tela azul no computador Do Alan Meu Deus, galera Vamos começar reagindo, então Eu estou vendo que vai ser isso aqui Uma chuva de nostalgia Eu fico imaginando o trabalho Que deve ser para fazer Essas animações Porque ele faz Stickman É detalhe por detalhe, cara É uma coisa muito surreal Que ele faz Olha lá Animator versus animação Animação versus animador Olha lá Parece que ele está animando Algum dos Stickman O laranjinha no caso E olha isso Detalhe por detalhe Ele faz o círculo da play Detalhezinho por detalhezinho Eu acho que ele queria fazer ele correndo Mas esse boneco palito não foi chamado Ou escolhido por nada De alguma forma ele descobriu Como fazer o meu boneco ficar ao seu lado Assim eles se uniram E destruíram meu computador Tela azul da morte Placa mãe frita Eita, ele está falando para um amigo dele Que uma criação dele Tudo por causa de um boneco que eu fiz Eita Parece que ele criou um boneco E ele se revirou contra ele E nisso ele teve que conseguir outro computador Por causa de uma própria criação dele Você acha que vai acontecer novamente? Bem Passaram-se 3 anos E nada aconteceu Espera aí Resumindo para vocês que não entenderam Basicamente O Alan Alan Becker Criou uma animação Que se revirou contra ele E E nisso ele teve que arrumar outro computador Ok Eu tenho que buscar as roupas na lavanderia Falei com você depois E a animação estava se mexendo ali Cara Que bizarro No Eita Olha os outros Se não estiver errado São 4 galera É o amarelo Laranja Verde E azul Olha lá o amarelo Do nada eles começaram a brigar E a nova criação só olhando isso Ele está ficando com medo eu acho Ah ele está aprendendo a brigar também Hum Isso não é legal Porque ele pode sair do Ele entrou lá dentro Ele vai libertar todos Cara São 5 estiques mesmo Na verdade Não são só 1 Não são só 4 Só que isso aqui é mais diferente É tipo aquilo lá É tipo aquilo lá Vai você primeiro Não vai você primeiro Não vai você primeiro Quem não fez nada de barra Só pulou pra fora da aba do Google O cara é uma parcureira Todos eles são Ah eles entraram no Facebook Nossa senhora O que eles estão fazendo Mano Eles estão acabando No computador do cara Meu Deus Que bagunça São 5 estiques Ah ele viu Nossa ele está finalizando o processo Dos chiquemês Eu acho que ele não vai conseguir acabar Só com o laranja O laranja não tem O laranja não tem Ele não pode ser deletado O retorno do escolhido Você destruiu meus amigos Agora eu vou destruir você Eita Então esse era o escolhido Que se virou contra ele Eu desisti da vida Não vou tentar mais nada Nossa Seu insensível Eu poderia apenas Te tirar da minha lista Ele foi com raiva Que isso Ele está comentando Ele está comentando Ele está comentando Coisa errada No Facebook Do Alan Becker É bonito Não é mais fácil Ele deletar a mensagem Suas habilidades Fotografia são péssimas Ele escreve rápido Pelo menos Que isso cara Ele entrou no iPhone Isso aqui Para quem não sabe É o iTunes Ele é conectado no iPhone Para passar arquivos Porque o iPhone Não dá para passar arquivos Normalmente Nossa Ele entrou no iPhone Do cara Escondido No Snapchat Cara Que louco O Chico Entrou dentro Do iPhone Pegue-me se puder Seu monstro Eita Bichão Ficou Bravo Ele não é conhecido Por ser escolhido A toa não Ah Ele vai ligar Colocou até cronômetro ali Aquele jogo é muito da hora É o canha de alguma coisa Dropbox Nossa Ele vai ficar perdido Aí dentro Ele entrou dentro Do Dropbox Ele é tipo Um Google Drive Para upar arquivos Olha lá Foi adicionado Sua pasta Do Dropbox Clique para ver The Second Coming Eita Eita Toma Ih Ele também é esperto Nossa A batalha é do animador Versus animação Vamos ver quem será que ganha O criador Ou a criação Ele criou uma arma Ele quebrou o mouse Cara No Dá um jeito nisso aí Ah Pelo amor de Deus Dá contra Out Deu Voltou boa Meu Deus Ele criou capangas Ele criou um jacaré Um pica-pau Nu A animação é esperta Pelo menos Olha lá Onde ele está Nossa Vai escolher os animações Dele tudo Tudo que ele criou Tadinho Tudo que ele criou Ele vai escolher Por causa da animação Olha lá Os carinha fortes O passarinho O passarinho O jacaré Não O cavalo No caso Que ele estava criando Ele não vai conseguir Deletar É Todas as criações Dele É Ele deletou Inteligente Conseguiu prender A animação Agora Nossa Mas ele deletou Tudo que ele tinha criado Pare Ele fala É lógico Não me delete Por favor Eu não vou deletar você Você precisa se acalmar Você precisa morrer Eita Ei boneco Você é realmente Um bom animador O que? Se você me ajudar a animar Irei deixá-lo livre Contanto que você Não destrua meu computador Não Orgulhoso Por que não? Você destruiu meus amigos Ah é só criar de novo É só atualizar a página Que eles voltam Vamos lá galera Essa série Eu vi Também É uma série De animações Da Lambaker Só que essa daqui Parece ser menor ainda E essa série Ela é mais curta Ela tem 4 episódios só Então já deixa o like Se inscreve no canal E acompanha todo dia Às 19 horas Vamos entender O que se trata Essa série É de um vírus Óbvio Mano Parece que ele está criando O novo O novo Stickman Ó o laranja Já foi criado Ele pediu a ajuda Do laranja Parece que o laranja Ele tem um dom De desenhar também Galera Olha que legal Ele fez um Sei lá Um cara Gerasol Um cara Flor andando Agora o laranja Vai ajudar ele Fazer a animação Para ser mais real Ô louco Ô eu queria ter Esses dom De desenhar Eu acho tão bonito Quem desenha bem E o pior É o cara Que ele desenha bem E anima bem Ô louco Ficou bem mais real mesmo Que isso Ele fez isso Rapidinho Tente agora Ficou mais realista Mesmo Ficou parecer Bem mais natural Que da hora Ó e o legal Disso É que nessa Nessa animação Aqui Nessa seriezinha O laranja Já foi criado Parece que ele usou Tanto O computador Que o cooler Tá enchendo Já O cooler Já tá Meu Deus Tá usando 100 Do CPU Vai explodir O computador Velho Vira bot Ah tem um vírus No computador dele Tem um vírus Dentro do computador Do Alan Becker É por isso Que eu nunca Baixo essas coisas Que pede Pelo Google Mó medo De pegar um vírus No computador Que Nem o vírus Defender Ele consegue abrir O vírus É forte mesmo É uma aranha Não vai adiantar O vírus Tá no computador Inteiro Vai ter que acabar Com o vírus Vai ter que Instalar ele Mesmo Deu certo Só no lixão Deu nada O vírus Não sai tão fácil Assim não É por isso Que eu falo Toma cuidado Com o vírus No computador Porque é perigoso Pra caramba Ele fez o martelão Pra ele Eita É uma aranha Ai Dá agonia Eu tenho agonia de aranha Não sei por que galera Vocês tem também Comenta pra mim aí É uma taranta Isso aí parece Eita Se ela encostar no laranja Era pra ele Mê Se ela encostar no laranja Já era pra ele Mano do céu É animação Versus viro Rapaziada Eita Agora lascou É Não foi só o laranja Que já foi criado Não Todos foram criados Já Agora ele ficou bolado No É aqui Isso É isso que eu não gosto De abrir Essas coisinhas Essas mensagens Assim Isso é o maior vírus Cara Tudo que ela rela Ela faz sumir O mouse Ele vai controlar Com o que agora? No Lascou Velho Eita Eita Juntou eles Quero ver se eu aguentar É Se bem que a laga Tá aguentando mesmo Eita bexiga Nossa Não Vai começar a prender Todos eles Só tem laranja Agora Cadê o Alan Becker Pra ajudar também? Ele sumiu Dali Eles tem que instalar Esse virus Do computador Porque se não Vai ficar lá Trouxa Acho que foi o Alan Becker Que fez isso Será que isso aí deve ser um antivírus? Um avast Alguma coisa assim? É o preto? Ah É o Alan Becker Não é? Não Não é o Alan Becker Quem que é esse galera? Mano Parece que o Alan Becker Ele criou Um outro Stickman preto Vamos ver agora O episódio Dois Dessa animação Dessa minissérie De animações Eu quero Eu ia deixar pra amanhã Só que vocês sabem Que eu sou curioso Eu tô gostando Vocês também estão gostando Então vamos assistir Parece que esse preto Galera Ele também é uma criação Do Alan Becker Vamos passar essa parte Que a gente já viu Olha lá Agora Oh Essas lutas É muito incrível Né velho Olha isso Nossa Rapaziada Parece que esse preto Ele já tava atrás Desse vírus Faz tempo já Ele é imune A esse vírus Toma Já era Já era Tá pego O preto Tem super poder Ele é o primeiro De todos Mano O vírus Tá controlando O computador Nossa Ele tem que chamar Os outros Chiquinha Pra ajudar Ele Ixi Agora já era Nossa Nossa Mano Tô sentindo a dor Dele agora Meu Deus Fica bravo mesmo O trouxa Parece que esse preto Galera Ele foi o primeiro Chiquemang Que o Alan Becker criou Já era Acabou com o vírus Eita Tá Pega O cara virou Goku ali Mas ó Tentei falar Pra vocês Duas vezes Mas parece que esse preto Ele foi o primeiro Chiquemang Que o Alan Becker criou O cara tem poder de tudo De fogo De laser Ele tem um Kamehameha Do Goku também O cara é O mais rico De todos Na real Ele tem poderes Que os outros Não tem Que louco Velho Nossa Herói Parece que ele Veio impedir Esse vírus Porque ele queria Dominar todos Os computadores Adeus Meu criador Eu quero saber Eu quero saber Por que o Alan Becker Criou Como ele criou Agora Essa é a minha Dúvida Agora Gente Não tem como Os curiosos Vão entrar Quer ver Que Que Cara Agora 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 A gente vai ter Que descobrir O que Será Que eles vão Encontrar Naquele outro Portal Seja curioso Mas A gente Vai ver No próximo Episódio Show de bola Na verdade Vamos ver Agora Que eu tô curioso Eu não aguentei Galera Eu ia deixar Pra ver Amanhã Mas eu quero Ver agora Tô gostando Demais Isso aqui é um flashback Ele tá tendo Eita Peraí Corta aqui Eu vou recomeço Essa parte Galera Eu ia assistir amanhã Mas eu tô curioso Quero saber O que vai acontecer Parece que ele tá tendo Um flashback De outubro De que? Eu acho que foi Quando ele criou O preto Vamos ver A gente vai descobrir A história do preto Agora Ah lá Velho O preto e o vermelho Eles saíram Do computador Do Alan Becker Mas por que Eles estavam brigando Isso que eu não entendi E essa animação Antiga O Alan Becker Usava outro computador Ainda Então Esse aqui é o preto E esse aqui é o vermelho Ou laranja É o TDL O nome dele TDL TCO Eita Mano O vermelho e o preto Se juntou Pra fazer estrago Na internet Que isso Olha ali Eles indo De jogos E jogos Eles foram Em vários jogos Pra destruir Velho Mas por que Eles fizeram isso Agora é atualmente Isso daqui Por que Que eles Que aconteceu Que eles Brigaram do nada Alô o vermelho Criando vírus Foi o vermelho Que criou o vírus Cara Essa animação É muito linda Olha isso Parece um filme Então Foi o vermelho Que criou o vírus Pra espalhar Pelos computadores O TDL Na verdade O TCD Na verdade Ele é o TCO E aquele é o TdL No Me Esse vírus CP mais poderoso do que a gente imagina. E ele ia soltar pro mundo aqui agora. Ele vai soltar pro mundo agora, na verdade. Me! Parece que o preto quis parar ele agora. Aí que vai começar a briga dele, certeza. E os dois tem poder. Isso que é complicado. Os dois são fortes, cara. Olha isso! Que louco, velho! Agora é minha chance. Nossa, porque acho que ele vai conseguir. Resumindo, o vermelho criou o vírus e o preto quis impedir. Clicou. Clicou. Ele soltou o vírus aonde? Alan's PC. No PC do Alan. Mano, tem uma história antes. A gente vai ter que ver essa história depois. A gente vai ter que ver essa história depois. depois a gente vai ter que assistir as animações pra entender o que aconteceu como foi criado o vermelho e o preto. Pra gente entender depois. Então é nessa parte que entra o vírus dentro do computador do Alan. Meu amigo! E essa hora que ele chega ali é pra salvar todo mundo. Então quer dizer que o vermelho ainda tá solta. Camiahomeha! Camiahomeha! Então foi o Alan Beck que colocou o poder do Goku nele, o Camiahomeha! Ele é o escolhido Ele é o Virabot 2000 E aquele é o TCD Ele é o TCO na verdade E os outros na atrás dele O laranja Eita, acabou Que ódio, mano Vamos lá, primeiro a gente vai recapitular Eita, já caiu tudo Olha lá, todos eles caindo Eles seguiram o preto Pra outra dimensão Ah, e não se esquece também de deixar o seu like e se inscrever no canal Porque tá saindo Todo dia Às 19 horas, tá? Não se esqueçam Eita, olha o vermelho lá Aqueles são os dois que eu tentei O vermelho e o preto Eita, pega Mano, eles são muito fortes, velho Olha isso Os dois são fortes pra caramba O preto e o vermelho Parece que como eles foram os primeiros a ser criado Eles vieram com poderes, mano Olha isso, cara Que sinistro Quem será que ganha essa batalha, hein? Faça as apostas O preto ou o vermelho? Não tá lembrando as brigas de Dragon Ball, rapaziada? Tá lembrando muito as brigas de Dragon Ball Eu acho que foi inspirado As brigas e os poderes, né? Eu lembro até que no último episódio Ele usou um Kamehameha O pior é que nenhum deles tem poderes Só os outros dois Se eles for brigar com eles, eles vão apanhar, velho O vermelho tava criando um Um exército de Spider-Bot, velho Ele queria acabar com todos os computadores, pelo visto Ele apertou o botão Meu Deus Eles apertaram o botão Vai sair 500 mil Spider-Bots agora Quer ver? Não, isso é um computador, isso é real Eita Mano, isso é parado no Twitter do nada, velho Mano, que treta, velho Sabe o que é pior? Não dá pra saber quem vai ganhar Os dois são muito fortes, velho Os dois são fortes pra caramba, mano O melhor é que nem o preto e nem o vermelho Sabem que eles seguiram o preto O que é isso, velho? Será que ele tá espalhando o vírus pela pulseira? Sei não, essa pulseira eu tô achando que vai ser forte pra caramba, velho O vermelho ficou muito mais forte pra caramba, velho Mas eu ainda boto fé no preto, mano Tomara que o preto consiga Mas é a briga de outro nível Vocês viram? Eles são muito fortes, velho Eles entraram dentro do computador do Alan Becker, velho Ele tá conversando com ele a partir de mensagem Ele colocou o desenho dele E pediu ajuda, por favor A única pessoa pra salvar eles dos dois Realmente é o criador, o Alan Becker Não tem outra pessoa que pode salvar eles Ah, ele deu acesso Ainda bem que ele deu acesso Cara, ele deu acesso de tudo pra Alan Becker Que legal, entendi Ele conectou o computador deles com o computador do Alan Becker E agora tem a setinha Que ele pode controlar por lá mesmo Pra ele parece só um joguinho É pra eles lá, velho Toma Noo Noo Sumiu Tá pega Ô, vocês tem noção que o vermelho tá aguentando dois contra ele, véi Agora lascou, porque ele vai soltar o Spider-Bot Agora lascou Que agonia tu da aranha, véi Boa Briga tensa da teste, véi Perderam o acesso O Spider-Bot é muito forte Ainda mais agora que tem um tanto e não tem só um Ajuda ele, véi Senão ele vai morrer Ajuda eles também, os outros estão olhando Que agonia, vai lá ajudar eles Ele não fez isso Mano, ele não fez isso com o vermelho, véi Até eu fiquei bravo aqui agora, véi O bioco vermelho é muito forte, rapaziada Não, o verde, mano O azul Nossa, ele pegou todos Só tem um laranja agora Nossa, mano Laranja, seja forte, laranja Será que o laranja é imune? Eu acho que o laranja é imune, rapaziada Ao vírus Eu acho que o laranja é imune ao vírus Então só o laranja pode acabar com ele Ele é imune? Saiu o laranja, acaba com ele Oxi, o laranja ganhou poderes? O laranja ganhou poderes? Ou ele já tinha? O laranja ganhou poderes? Vamos lá, vermelho O poder do laranja é muito mais rica. Mas e os outros, cara? O que será que aconteceu com eles? Eles não morreram não, né? Me fala que tem uma forma deles voltar. Me fala que tem uma forma deles voltar. É isso! Atirando, poxa! E o vermelho ainda foi espancado ainda pelo laranja. E a seta voltou também. Ah, mano, que zica. Agora eu só quero saber de onde que saiu esse poder do laranja. Perdeu o poder. De onde será que vem esse poder dele? Mas ele foi o herói agora. Ele salvou todo mundo. Ainda deve ver os amigos dele. Ele chorando. Ah, cara, que legal, mano. Ele tá rebaixando pra ele agora. Laranja tem um poder incrível, velho. Laranja tem um poder incrível, só que ele não sabe. Ele só foi descobrir quando ele sofreu uma perda. Mas o preto sabe. Ele viu tudo. E aí E aí E aí E aí